Em Arapiraca, moradores denunciaram uma borracharia pelo acúmulo de pneus na calçada, um risco para a saúde pública. Erick Balbino traz as informações direto da redação dos 7 segundos. Boa tarde, Erick. Boa tarde, Jaquel. A gente inicia a nossa participação aqui no Jornal do Dia com uma denúncia. Moradores do bairro Jardim Tropical informaram a nossa equipe de reportagem e também a prefeitura de Arapiraca que uma borracharia está empilhando vários pneus velhos na calçada. Além de obstruir a passagem dos pedestres, os entulhos são um perigo para a saúde pública, já que podem funcionar como focos para o Aedes aegypti. Nos últimos dias choveu muito aqui em Arapiraca e a preocupação dos moradores só aumenta. Apesar dos constantes mutirões realizados pela prefeitura, a conscientização do arapiraquense é fundamental para acabar de vez com o mosquito. Um dos principais destinos turísticos de Alagoas nesta época do ano é a cidade de Piaçabuçu, que fica na transição entre o Baixo São Francisco e o litoral alagoano. Mas, infelizmente, este ano a prefeitura já anunciou que não tem recursos financeiros para realizar a tradicional queima de fogos, que dá mais brilho à noite de Réveillon, à noite do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Segundo o próprio prefeito Dalmo Júnior, a medida foi tomada para conter alguns gastos que não estão sendo repassados pelo governo federal. Agora uma notícia boa para quem está se preparando para prestar vestibulares nos próximos anos. O Centro Universitário SESMAC já está se articulando para dar início ao processo de interiorização da instituição e Arapiraca pode ser a primeira cidade do interior a receber o curso de medicina por uma instituição particular. Nossa equipe de reportagem conversou com a assessoria de comunicação do SESMAC e fomos informados de que a construção do campus em Arapiraca deve ser iniciada já agora em 2016. A estrutura será construída em um terreno doado pela prefeitura próximo ao lago da Perucaba. A gente finaliza a nossa participação aqui no Jornal do Dia falando sobre futebol. A pré-temporada do ASA já tem data para começar, será no dia 7 de janeiro, mas a partir do dia 4, alguns atletas já estarão chegando em Arapiraca para dar início à maratona de exames tradicionais, né, para dar início ao campeonato alagoano. Segundo a diretoria do ASA, a pré-temporada deve ser realizada na cidade de Teotônio Vilela. A estreia do ASA em 2016 será no dia 24 de janeiro contra o Ipanema, na cidade de Santana do Ipanema. Essas são as nossas informações de hoje. Uma boa tarde a todos e até amanhã.